Catanduva Rodeo Festival 2016 Beto, patrocinador oficial do rodeio Que vai estar fazendo um grande lançamento em Catanduva Explica pra gente um pouquinho A gente está lançando o centro empresarial do interior Que é um condomínio fechado para a indústria Esse condomínio ele vem para atender a necessidade De quem tem uma indústria pequena, uma indústria grande Do tamanho que o cara tiver para oferecer A gente está lá para oferecer São lotes a partir de 800 metros Condomínio fechado, com portaria 24 horas Com toda a infraestrutura que o condomínio possa ter Isso já é uma ideia fechada em grande centro Estamos trazendo aqui para Catanduva hoje Para poder assimilar a ideia Emerson Júnior da comitiva Hoje é sofá, rapinga e foguete E qual o cardápio de hoje? Hoje nós fizemos um leitão no fogo no chão Uma costela Um carneiro recheado com castanha Que vai para o jurado E um churrasquinho pessoal E um baião de dois Com queijo coalho Com pimenta e tal Mas o importante é o seguinte O importante é a gente vir aqui confraternizar Já é o terceiro ano que nós estamos E está muito legal, esse ano está legal E o que você tem a falar para a gente? Qual a importância de estar participando desse evento? A realidade é o seguinte Isso aqui é um evento maravilhoso Nós estamos entre amigos E entre amigos é o que mais vale É o que é mais importante O prato, os juízes são secundários Nós somos mais importantes Nós estamos entre amigos Isso que é importante E o que nós vamos experimentar hoje? Agora eu vou servir para você Desde as três horas da manhã Está assando aqui Eu vou servir para você Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez E vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento Do amor que eu te dei Jogou nossa história Num poço sem fundo Destruiu os sonhos Que um dia sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece o título De pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebi do gel Luciano Pichô Como que é participar dessa comitiva? Ó Primeiramente é uma reunião de amigos É uma confraternização O pessoal organiza aqui Pensa nessa comitiva aqui Durante o ano inteiro Então o que é? Além de tudo Além da competição O que vale É a harmonia É a confraternização do pessoal Só que com o Bet Que é o presidente da comitiva Que trouxe os avós hoje Pra comemorar Isso mesmo É muito importante trazer Os avós que a gente gosta Que ensinou tudo isso aqui pra gente Que foram eles Que colocaram essa cultura Essa cultura caipira Com certeza Essa caipirada É que prossegue a caminhada O que o senhor está achando do evento? Excelente Excelente Óbvio Gostou demais Cada ano melhora mais Estamos aqui com um dos grandes colaboradores do evento Da Hoje é Sofarra Ping Foguete E hoje é Sofarra É confraternização O que você me fala desse evento? Dá pra ver que o evento é sensacional Reúne as famílias Os amigos E a nossa cidade precisa disso A gente passa por tanta dificuldade E precisa de vez em quando Algumas coisas boas Então sejam todos bem-vindos E vamos fazer uma linda festa pra Catanduva Madruga Presidente da comitiva Aqui nós Madruga Madruga, o que é pra você participar desse evento? O evento é o maior prazer Vô galera! Uma galera agitada Animada demais Prazer Comitiva pra gente Primeiro ano Muito animada Muito animada Pessoa galera animada É muita emoção É um prazer Todos amigos Não tem palavra Sem palavra E o que a comitiva preparou pra todos esses convidados animadíssimos? Nada mais que um porco a paraguaia e uma costela no chão Todos adoraram Olha aí Matheus, presidente da comitiva Os partidos E o que é participado pra vocês desse evento tão lindo? Muito bom né? Há alguns anos já Eu tô presente aqui A gente organizou com a galera Super bacana Temos cerveja à vontade Que é tudo muito bom E é isso né? Estamos aqui sempre O ano todo ano Muito bom Organizadora Rafaela O que que tá tendo aqui na comitiva? De comida? De bebida? De alegria? A gente fez uma comissão Só entre nós Entre amigos mesmo E a gente tem churrasco à vontade Cerveja à vontade Vodka né? Os outros complementos E é isso aí gente Só pra mesma turma Entre amigos mesmo Comitiva Peru O que é pra vocês que tá participando desse evento? Participando desse evento É a gente tá em família Fazendo tudo em família E a gente simplesmente se promovendo Essa comida é feita com amor Com capricho Todo em família Todo mundo que a gente traz pra fazer a comida aqui É da família E não tem ninguém aqui Que tá fora de ser família aqui E essa comitiva é muito unida Unida por causa disso Só que a gente não tem limite Esse nome comitiva sem limite É por quê? Porque a gente não tem limite De amor Limite de união Limite de vontade de tá junto Isso é a verdade Saulo Comitiva Estância Beijo fino Como vocês vieram agregar o evento de hoje? Esse pessoal nosso na verdade É um pessoal Que já faz parte da nossa vida Desde lá de trás Começou numa turma de faculdade A gente se formou em 2009 Eu, Gabriel, Duxo O pessoal que tá aqui hoje E desse pessoal surgiu Uma companhia melhor Que é o pessoal que tá aqui hoje Então assim Vamos falar que todos que estão aqui São amigos E viemos pro evento de Catanduva Pra agregar na verdade valores Que já é uma Vamos falar assim Que é uma festa comemorativa Que o pessoal faz todo ano Viemos aqui pra participar São Jureca E a esposa Presidentes da comitiva E qual a importância de estar participando desse evento E como surgiu a equipe Nós somos um grupo Formado por pessoas de Catanduva Nós Surgiu a ideia Porque quando apareceu O campeonato de churrasco Nós gostamos de churrasco E fazemos parte Desde o primeiro Fomos Na terceiro O primeiro ano Pegamos terceiro lugar Nos dois últimos anos Somos campeões Gostamos Participamos Temos um grupo grande Fazemos parte dele Qual a importância De estar participando desse evento A importância pra gente É da melhor forma De juntar os amigos Pra fazer um churrasco De confraternização Sem o intuito de competir Se pegar em primeiro E em último Pra gente não tem importância Mas os amigos Sempre vão estar junto Com a gente Pra focar nisso E isso é a melhor coisa da vida Marcelo Comissão de frente Dos Comitiva Chorei largado Qual a importância Desse evento Pra comitiva? Bom, o primeiro é resgatar Toda a tradição Que tem cultural Do tropeiro Daquele viajante Daquela pessoa Que ia levar a boiada Antigamente E nós Tivemos Essa 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 ideia De montar Essa comitiva O ano passado Nós não tivemos O ano retrasado Tivemos E fomos vice-campeão E esse ano Montamos novamente A comitiva E tá sendo excelente Então estamos com 160 integrantes Você ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não ter juízo Fez o que fez E vem me pedir Pra voltar Você não merece Um porcento Do amor Que eu te dei Jogou nossa história Num poço Sem fundo Destruiu os sonhos Que um dia sonhei Quer saber Palmas pra você Campeões do churrasco 2016 Na sua opinião O que fizeram Ganhar esse troféu? União União Equipe Trabalho conjunto Todo mundo Empenhado Em um único objetivo Que é Servir bem A comitiva Todo mundo Come bem Catanduva Rodeo Festival 2016 2016 Música Música